Os restaurantes, novamente, é o mais atingido, o mais prejudicado, com as novas medidas restritivas que foram publicadas hoje. Pior do que a restrição é a nossa não informação. Então, a única coisa que o setor pede desde o início da pandemia para o poder público, tanto municipal como estadual, é previsibilidade. Então, segunda-feira, nós estávamos em bandeira vermelha, todos os comerciantes noturnos fizeram seus estoques, confirmaram as reservas, esperando poder atender no Dia dos Namorados, que é a melhor data do ano, para o comércio noturno de bares e restaurantes. E agora, então, vemos essa notícia de 20 horas de fechamento. Nós vamos ter grandes perdas de produtos. Outros, quem trabalha principalmente com produtos frescos, com pescados, carnes, vão ter uma perda considerável desses insumos. Outros que compraram queijo, pizzarias, casas de massa, produtos que estão caríssimos. O queijo agora fora de temporada, mais do que dobrou de preço. Então, não perdem, mas vão ficar com grandes estoques parados. O pouquinho de capital de dinheiro que o empresário tinha acabou colocando nessa mercadoria e vai fazer falta para comprar outros insumos na próxima semana. E vão ficar com o produto estocado, que vai levar muito tempo para sair. Muitos funcionários foram chamados de afastamento ou de suspensão de contratos de trabalho para poder trabalhar nesse dia tão especial do Dia dos Namorados. E agora, mais uma vez, os empresários ficam sozinhos com esse prejuízo. Os funcionários com aquela incerteza. Cada dia aumenta mais o medo das demissões, que tem vindo com bastante volume. Cada dia mais se vê novas demissões no setor. E agora, bares e restaurantes amargam, sim, um lockdown noturno. Apesar de ninguém querer usar esse nome, mas estamos, sim, em lockdown no período da noite. Porque 20 horas não é horário de funcionamento de bares e restaurantes. Então, nós veremos esse final de semana muitas casas, desde pequenas de bairro até as mais tradicionais, fechadas. Porque não vão conseguir funcionar para fechar às 20.